Nesse governo o trabalho não para, Caxias agradece de coração Fábio Gentil, Flávio Dino e Brandão, todos juntos por Caxias pelo bem do Maranhão Muito mais obras estão vindo por aí, olha que coisa boa chegando pra melhorar Quem precisa comer quase não tem pra comprar, se prepare tá chegando o restaurante popular A faculdade de medicina e a praça do Bonfim é mais uma atração A praça da família traz amor e emoção, obrigado Fábio Gentil, Flávio Dino e Brandão Nesse governo o trabalho não para, Caxias agradece de coração Fábio Gentil, Flávio Dino e Brandão, todos juntos por Caxias pelo bem do Maranhão E na reta final tem o shopping da gente, o tão sonhado shopping dos camelôs Trazendo emprego e renda pra população e mais dignidade para quem sempre sonhou Meu gênio d'água vai ter uma linda escola, Santa Terezinha e São Pedro também Tem calçamento, ruas recuperadas, é o cabelo que trabalha como ninguém Nesse governo o trabalho não para, Caxias agradece de coração Fábio Gentil, Flávio Dino e Brandão, todos juntos por Caxias pelo bem do Maranhão Obrigado Flávio Dino, o governador dos municípios Caxias é Brandão e Brandão é o Maranhão